Alguém aí já viu um aquário online? O que é que dá para ver nele? E como é que a gente acessa? Existem disponíveis na internet vários sites chamados de laboratórios remotos, onde lá você pode entrar e estudar com todos os experimentos direto da internet. Mas você sabe como usar? Não? O meu nome é Pedro Trevisan e hoje nós vamos ver um aquário online. Aqui nessa série você já aprendeu como acontece a fotossíntese, estudou o que influencia no crescimento de uma planta e até fez uma titulação online. Mas hoje nós vamos falar sobre o aquário e como a gente pode estudar a vida presente na água. Aqui onde nós estamos agora é o Laboratório de Tecnologias Educacionais da Unicamp. Aqui é um laboratório remoto, ou seja, um laboratório onde todos os experimentos ficam montados aqui, bem aqui do meu lado, mas todas as ferramentas para mexer e estudar eles ficam disponíveis na internet para você aí de casa. Mas afinal, onde é que você pode entrar para conseguir ver esses experimentos? Esse aqui é o site do LTE, onde você pode acessar todas as informações sobre tudo o que a gente faz aqui, inclusive acessar todos os experimentos que a gente conversou aqui no laboratório remoto. Hoje nós vamos estudar o aquário. Então é só vir aqui nessa aba de experimentos, aquário. Logo que a gente abre a página do aquário, a gente primeiro pode ver um pequeno texto explicando um pouquinho sobre o experimento, onde nós agora usamos água do mar, que serve para a gente analisar, além do crescimento de microorganismos, também o crescimento dessa alga, que é chamada de sargaço. Mais para baixo nós temos algumas outras informações, como a temperatura da água nesse momento, quantidade de oxigênio dissolvido e também o pH. Voltando um pouquinho mais para cima, e na verdade o que mais chama atenção são as imagens, duas dos microscópios e essa daqui, mostrando o experimento todo de uma vez. Isso é que é legal num experimento de laboratório remoto, dá para a gente ver tudo em tempo real acontecendo, de verdade. Dá só uma olhada no que acontece quando eu passo a minha mão em frente à câmera. Legal, né? Se você lembrar de quais as coisas podem interferir no crescimento de um microorganismo, ou até de um organismo fotossintetizante, caso você tenha assistido aos vídeos sobre fotossíntese, você vai perceber que todas as principais variáveis estão sendo monitoradas aqui, que são a temperatura, o pH e a concentração de oxigênio. No caso do pH e da temperatura, elas podem influenciar no funcionamento das moléculas essenciais para o metabolismo dos seres vivos, enquanto a concentração de oxigênio pode permitir o crescimento de organismos com metabolismo aeróbico, ou até mesmo inibir o crescimento de organismos que não consigam lidar direito com esse oxigênio. O mais interessante desse experimento é observar as câmeras dos microscópios, que conseguem mostrar para a gente em tempo real os microorganismos e o crescimento das algas. Basta alguns poucos minutos de observação e logo você encontra algum microorganismo. O objetivo do nosso experimento remoto aqui é observar o aquário durante alguns dias, e analisar se teve ou não teve diferença, tanto nessas variáveis, quanto na concentração, densidade e até diversidade de microorganismos, além, é claro, do crescimento da alga, nesse certo período que você observou. Mas tudo bem, nós já vimos tudo o que dá para observar nesse caso, mas como é que a gente realmente analisa essas informações? O que é que dá para tirar de conclusão de tudo isso? Bom, olhando os diferentes casos que podem ser para cada uma das variáveis, a gente pode se perguntar, o aumento da temperatura aumenta ou diminui o número de microorganismos? E as espécies são diferentes? E a mudança de pH? Existe maior diversidade ou número de microorganismos quando o pH está mais alto, mais baixo ou neutro? E a concentração de oxigênio? Ela facilita ou prejudica a proliferação desses microorganismos? A gente pode se perguntar até a influência dessas variáveis num aquário comum, desses de peixe, por exemplo. Nós conversamos um pouquinho sobre a importância da bomba de oxigênio e a importância de deixarmos sempre a água bem oxigenada. Será que alguns peixes conseguiriam tolerar mais ou menos oxigênio presente na água? A temperatura também segue esse mesmo princípio. Muitos peixes, como alguns lambaris e a carpa, vivem muito bem em temperaturas bem frias, enquanto o peixe palhaço, por exemplo, se dá melhor em águas um pouquinho mais quentes. Aqui no nosso aquário, nós temos um aquecedor, que serve para a gente conseguir controlar a temperatura da água e deixar ela o mais constante possível durante a observação do nosso experimento. E por fim, no mundo real, como é que é a relação desses animais com o pH? Alguns rios e lagos, naturalmente, já tem o pH mais ácido ou mais alcalino. E é claro que nesses lugares, a gente só encontra espécies que estejam muito bem adaptadas para essa faixa de pH. Voltando agora um pouco para o site, nós temos aqui no final um questionário bem simples. Só para você dizer para a gente como você usou e o que você conseguiu analisar aqui do nosso experimento, para que a gente consiga melhorar cada vez mais. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre o uso do site do Laboratório de Tecnologias Educacionais aqui da Unicamp, dá uma olhada no meu outro vídeo dessa série, que lá está explicando tudo sobre como ele funciona, para você conseguir acessar e estudar todos os experimentos. Viu só o tanto de coisa que a gente pode aprender simplesmente olhando para a água dentro de um aquário? Todos esses vídeos que você viu aqui agora, são só sobre o experimento de análise de água aqui do LTE. E muitos mais estão por vir. Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Não esquece também de se inscrever no canal do LTE, para poder assistir tudo o que a gente posta por aqui. Mas esses experimentos são assuntos para outros vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Legal, né? Os micro-organismos e o crescimento da alga... O micro... E o crescimento da água... O crescimento da água... Da água, de novo? E o crescimento da água... E o crescimento da água... E o crescimento da água...